Bom dia, indo lá para o Rio do Julho agora, vou mostrar como é que é a volta do Rio do Julho pelas Duas Mamas e volta lá por Xereder. Vamos passar agora por Piraberaba, aí subi a serra, entra lá no, para quem não conhece, é o Hotel Vale das Hortências, é uma entrada. E daí tem uma estrada que sai lá em Xereder, o nosso alemão, batata, aí depois pega outra estrada lá que se chama Duas Mamas e sobe a Serra do Canivete e chega em Genovilha de novo. Esse rolê que eu vou fazer dá uns 120, 125 km, com uns 2.500 de altimetria, demora em torno de umas 5, 6 horas para ser feito. Aqui começa a Serra Dona Francisca, a placa aí ó, e agora é só a sofrência. Aqui na serra, ao longo de toda a subida, tem essas barraquinhas que vêm de banana, vêm de mel, caldo de cana, algumas vêm de até mais coisas, pastel, coxinha, essas paradas assim. Se você vier num horário que não é tão cedo, você vai encontrar tudo aberto. Aqui é o mirante da serra, só tiro umas fotos ali. Mas hoje nós não vamos parar. Aqui também tem uma bica d'água. Vou ficar ligado nos caminhões aqui da subida. Olha ali ó, ele cola na faixa. E se o caminhão tiver com o pino de centro corrido, que é quando ele tá desalinhado, por mais que o motorista jogue a frente pra esquerda, pode ser que a traseira pegue em você. Então fica bem ligado pra qualquer coisa, sem jogar pro meio do mato. Quando você passar o hotel fazenda, quer dizer que você tá chegando já, tá perto. Bem da hora esse hotel aqui. Aí as hortências. Tô quase chegando já. Ó, aqui no canto tem uma placa. Tá coberta por mato. Estrada do Rio do Julho. Acesso a 200 metros. Aí quando começar a fazer essa curva, tu tem que atravessar. Aí ó, aqui é bem perigoso pra atravessar, tem que cuidar, hein. Hotel Vale das Hortências, ó. Estrada do Rio do Julho. Aqui é a entrada. Bora. E chegando aqui não tem segredo. É só tocar. Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Vai passar o hotel Vale das Hortências. Tem placa. Aí passando o hotel lá, anda mais um pouco. Uma subidinha, nervosinha. Aí chega na última descida, que são 10 km de descida. Aí vai passar, no meio da descida vai passar por dentro de um rio. E é isso aí. Coisa, só continuar pro xereira. E aí E aí Agora nós vamos subir ali na igreja. É uma igreja bem bonita aqui. Acho que deu para se ligar porque o nome do hotel é Vale das Hortências. Aqui é a igreja, só subir rapidinho aqui e bora voltar para a trilha. Aqui no dia que está molhado tem que cuidar porque senão escorrega para caramba esse gramado. Olha lá como é bonita. Dá para ver tudo agora. Uma plaquinha. Hotel A3KM. Aqui tem uma represa que a galera vem pescar. É proibido, mas tem um monte de gente que vem pescar. Até o Vale das Hortências. Muito bonito. Tem um café da manhã aqui, olha. Animal. Aí depois que passa o hotel, começa uma sofrênciazinha de leve, aqui uma subidinha. Mas é tranquilo. A parte de subida aqui do Rio do Julio acabou. Sempre gosto de parar aqui para comer alguma coisa, tomar uma água e se preparar para descida. Aqui tem uma plaquinha de toda a descida. Extensão 9.955 metros. 10km né? Comer um geladinho. Agora vamos começar a descida. Descer lá para pegar duas mamas e voltar para Vila Nova. Olha lá. É um pedalzinho não? Ah, é gostoso. Dá um cento a ele? É, dá cento e vinte e cinco até a minha casa lá. Caraca. É. Eu sou cagão nas descidas. Mas eu prefiro cuidar um pouco nas descidas e socar bota na subida. É isso aí. Acabou. É o fim. Agora pega para as esquerdas. E segue para Schroeder. Chegamos no posto Mime agora. Agora sai atrás da esquerda. Entra bem no posto mesmo aqui. E a galera também para para tomar um café. Os peba. Quem é peba não rejeita um caldo de cana né? Não rejeita um pastel, uma coxinha. Olha. Quando tu entra no posto Mime aí vem vindo. Tem essa placa aqui ó. Duas Mamas Genvilha. Serra do Canivete. É só seguir. Aqui as direita que vai sair na serra duas mãos. E aqui começa a tortura. A subida acabou. É isso aí. Acabei de subir a serra do Canivete. Duas Mamas. Agora eu vou descer. Ir pelo Vila Nova. E ir para casa. Eu vou terminar o vídeo aqui porque eu estou morto e cansado. Mas é isso aí. Quem quiser fazer essa rota aí é só acessar o Strava aí. Tem no meu perfil aí no YouTube. Eu posso deixar na descrição do vídeo também. É bem da hora cara. Muito massa esse percurso aqui. É isso aí. Eu só escolho um dia fresco para fazer. Porque o sol é bravo. Beleza? Quem curtiu aí dá um like no vídeo. Se inscreve no canal aí. Se tiver alguma sugestão de vídeo é só deixar aí embaixo. Falou! Não acaba mais! Não acaba mais! Tchau! 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 Tchau!